Já que vocês adoram alimentar o meu capitalismo, o meu vício Segundo vídeo, comprinhas para Porto Seguro E detalhe, fiz a unha, tá, babies? Close na unha Gente, eu não sei fazer barulho com a mão assim, ó Descargona Eu vou só contextualizar que não deu tempo no outro vídeo Gente, a gente comprou a viagem e a passagem semana passada, praticamente E vai eu e minhas duas melhores amigas e, tipo, eu não conheço ninguém Uma das minhas amigas vai pra escola dela e a outra amiga minha que é daqui da minha cidade A gente vai perdida, vulsa, sem conhecer ninguém E eu tô achando isso incrível Você, tipo, não conhece ninguém Eu vou inventar uma identidade, ó Detalhe, eu já vou tirar meu RG novo, por isso precisava ser atualizado Vou tirar RG de emergência, tirei foto 3x4, depois eu mostro pra vocês Enfim, vou parar de falar Vamos fazer essa Na verdade, essa comprinha, no caso, não foi nem pra viagem assim Porque eu tava precisando mesmo Foi na Centauro, comprei duas leggings Gente, foi um absurdo essas leggings, viu? Não é por nada não, é puta que pariu Ó, comprei essa da Puma Pretinha, porque eu tô sem leg preta Por incrível que pareça, não tenho leg preta Tipo, eu tava usando as da minha mãe Só que era muito velha, tava furada Ou rasgada Ou... Tinha uma que tinha até cola quente, grudada E comprei uma da Adidas também Que tem só o detalhe aqui da Adidas Na pontinha Adorei, vou levar uma E da Riachuelo não foi roupa Foi maquiagem Comprei essa cola de cílios, que é a melhor do mundo Eu já testei várias e essa é a melhor do mundo Porque eu uso pra colar meus strass na cara Comprei uns cílios também Porque tava na promoção por 13 reais Da Kiss New York É da Kiss New York? Não, gente, não é da Kiss New York Isso aqui não Nem sei que marca é essa Mas a base dele é transparente, ó Isso quer dizer que cílios é bom Eu aprendi, aprendi no YouTube E eu comprei um primer Mais baratinho e hidratante Porque eu economizo Levo um produto só Não levo primer e hidratante Porque o meu era muito caro Tava com medo de pirra de ir lá Que daí eu ia armar um chororô Então, I love it, Bruna Olha a vida da pessoa que tá arrumando mala Ridículo, né? Tenho vergonha de mostrar Vou com a Maisy Que dia que vocês vão? Me conta Me conta aqui Fechou um coração de cada um Tá?